Bom, boa tarde a todos e todas. Encontra-se iniciada a reunião nº 805 do Conselho Diretor, de 21 de julho de 2016. Passamos então já de início para aprovação da ata da reunião nº 804, de 7 de julho de 2016. Alguém tem alguma consideração? Sim. Como eu não participei da última reunião, presidente, eu não me manifesto sobre essa ata e eu não sei se há quórum para aprovação da ata. Ok, então me parece que deixa para a próxima reunião para aprovação da ata. Extrapauta, alguém tem alguma extrapauta? Aníbal? Conselheiro Aníbal? Conselheiro Iba? Não? Ok. Então, destaques e retiradas de pauta. A gente vai seguir aqui, esse é um esclarecimento importante também. A pauta, ela saiu com a presença na pauta do presidente, João Rezende, do conselheiro Otávio, e com uma ordem que a secretaria do conselho entende que seria mais adequada na ata a gente adaptar somente para os presentes e passando os meus processos como presidente em exercício para primeiro item de pauta. Então, fica o registro que essa adaptação vai ser feita na ata, mas a gente segue a pauta originalmente publicada para facilitar o entendimento de todos, tanto aqui do conselho quanto de quem está assistindo a reunião. Então, conselheiro Aníbal, destaque seu. Boa tarde, presidente Serboni, conselheiro Igor, boa tarde a todos que nos acompanham pela internet. Eu quero pedir destaque para, em seguida, pedir prorrogação de prazo para os itens 3.1, para a prorrogação de 120 dias, o item 3.3, para a prorrogação de 30 dias, e o item 3.6, para a prorrogação de 120 dias. E pediria destaque do item 3.7, que eu tenho que apresentar um voto oral. Ok, só uma ressalva, conselheiro, que a gente vai ter que, por uma questão procedimental, vai ter que fazer a chamada item a item para pedir a prorrogação, mas, de qualquer forma, já fica a informação. Eu acho que isso ajuda também a quem está acompanhando a reunião, mas, de qualquer forma, ficam esses destaques feitos. Conselheiro, eu, no meu caso, eu tenho como destaque o item 5.2 e o item 5.5, e retiro de pauta o item 5.3. Conselheiro Aníbal, tem algum destaque de outro, conselheiro? Sem destaque. Conselheiro Igor? Não. Ok, então, destaques, a secretaria do conselho, a doutora Fabiana, vai fazer a leitura, então, daqueles processos aprovados por unanimidade. Pauta do conselheiro Aníbal Diniz, itens aprovados por unanimidade, 3.2, 3.4 e 3.5. Pauta do conselheiro Rodrigo Zermoni, itens aprovados por unanimidade, 5.1 e 5.4. Iniciando a pauta, item 3.1, conselheiro Aníbal Diniz, processo número 53.500, 0281.33.2007 e outros, interessado em telecomunicações de São Paulo, S.A. Recurso interposto contra a decisão do superintendente de serviços públicos, com substanciada no despacho número 7191.2010, SPB. Senhoras e senhores conselheiros, gostaria de pedir prorrogação por 120 dias dessa matéria. Quer alguma consideração? Então, fica a matéria prorrogada por 120 dias. Item 3.3, pedido de reconsideração, processo número 53.500, 001.205.2015, interessado a espamar satélites S.A., pedido de reconsideração em face da decisão do conselho diretor, com substanciado no acordo número 440.2015. Para essa matéria, eu gostaria de pedir prorrogação por 30 dias. Alguma consideração, conselheiro Igor? Fica a matéria, então, prorrogada por 30 dias. Item 3.6, processo número 53.500, 003343.2014, interessado o JJTV por assinatura limitada, adaptação da autórgota do serviço de distribuição de sinais multiponto e multicanais, para exploração do serviço de acesso condicionado e prorrogação do prazo do direito de uso de rádio e frequências. Para esse item 3.6, eu gostaria de pedir prorrogação por 120 dias. Fica, então, prorrogada a matéria por 120 dias. Item 3.7, processo número 53.528, 006601, 2011, recurso administrativo, interessado a Rádio Pepita FM Limitada, Conselheiro Relator Igor de Freitas, vista concedida ao Conselheiro Aníbal Diniz, na reunião 804. Senhores conselheiros, trata-se de recurso administrativo interposto por Rádio Pepita FM Limitada, contra o despacho decisório número 1.804, de 19 de março de 2015, instaurado a fim de apurar irregularidades técnicas na execução de serviço de rádio difusão em frequência modulada, verificadas pela fiscalização da Anatel, para renovação de sua outorga. O presente processo permaneceu arquivado no período compreendido entre o despacho número 47, de 2013, e o despacho decisório número 3.887, de 2014, momento em que a Anatel, exercendo seu poder de autotutela, anulou o despacho de arquivamento, retomando o trâmite normal dos autos. Ao adentrar no mérito da questão, debrucei-me especificamente sobre a questão da anulação do ato administrativo. Pela aplicação do princípio da juridicidade, a administração tem o dever de observar igualmente todos os princípios do direito administrativo, contrastando-os e valorando-os perante o princípio da legalidade, abrindo possibilidade para a mitigação deste. Desta forma, a administração pública tem o dever de agir com certa previsibilidade e de respeitar as situações constituídas por ela, trazendo estabilidade aos seus atos. No caso em comento, ao aplicarmos juros no período em que o processo ficou arquivado, por uma situação constituída unilateralmente pela administração pública, acaba por penalizar a administrada com explícita inobservância aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da boa-fé. Então, nesses termos, e considerando a situação ora analisada, eu proponho conhecer do recurso administrativo interposto para, no mérito, negar-lhe provimento em absoluta consonância com a análise número 51 do conselheiro Igor de Freitas, estabelecendo uma discordância em relação às correspondentes atualizações legais, visto que não deve haver a incidência de juros durante o período em que o processo ficou arquivado. É como voto, senhor presidente. Em discussão? Eu gostaria de manifestar com o relator, concordando, acho que é um reparo necessário nesse caso. O exercício da autotela não pode penalizar durante o período em que o processo ficou arquivado o interessado. E eu acompanho a proposta de ajuste, de correção, no que tangem o método de atualização, ao conselheiro Aníbal, incorporando... Quer dizer, eu acho que o mais sensato é que registremos em ata essa minha manifestação, para que eu não tenha que reformular o corpo da análise, mas acompanho essa divergência, retificando essa parte do meu voto. Aí a gente faz esse registro em ata. Eu também acompanho o conselheiro relator com os acréscimos trazidos, e as considerações trazidas pelo conselheiro Aníbal, e a promulgação pode ficar o conselho diretor conhece e nega provimento ao recurso administrativo, determina demais providências nos termos analisos do relator com os acréscimos do conselheiro Aníbal. Ok? Perfeitamente. Antes de passar para a minha pauta, eu só queria fazer uma correção, que é o item 5.1. Eu também queria fazer o destaque dessa matéria, para pedir a prorrogação, mas aí a gente espera a secretária do conselho fazer a leitura. Retificando, então, itens aprovados da pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni, apenas o item 5.4. Item 5.1. Recurso administrativo, processo número 5354-0094-37-2007, interessado Telefônica Brasil S.A. Esse processo, eu gostaria de pedir prorrogação por 60 dias de relatoria. Uma consideração, não? Fica, então, prorrogado por 60 dias. A relatoria do processo. Item 5.2. Recurso administrativo, processo número 53500-7556-2014, interessado Claro S.A., recurso interposto contra a decisão da superintendente de controle de obrigações que aplicou sanção por descumprimento do edital de licitação número 01-2007-SPV-ANATEL, haverá realização de manifestação oral pelo senhor Ayrton Capela Filho, representante da empresa Claro S.A. Bom, como é pedido de sustentação oral, passo, então, a leitura do relatório. Posteriormente, concederei a palavra ao procurador da empresa. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Claro S.A., autorizado do serviço móvel pessoal, contra a decisão do superintendente de controle de obrigações da Agência Nacional de Telecomunicações, que aplicou à empresa sanção de multa no valor nominal de R$ 2.224.937,76, com substanciado no despacho decisório R$ 10.750,00, de 2015, por violação dos compromissos de abrangência previstos no item 4 da cláusula 4.1, do anexo 4 da cláusula 1.1, anexo 6 do edital de licitação número 1, de 2007, da Anatel. O procedimento administrativo para descumprimento de obrigação foi instaurado a partir dos autos de infração número 16, de 2013, e número 4, de 2014. A fiscalização foi realizada em entendimento à solicitação de serviço de fiscalização registrada na pasta número tal, disponível no radar. Em 15 de 4 de 2014, a empresa protocolizou o requerimento para a celebração de TAC, tendo manifestado a intenção de incluir o presente processo no referido pedido, razão pela qual, a partir da citada data, encontrou-se interrompido o prazo de prescrição da pretensão punitiva. Em 15 de 5 de 2014, por meio do despacho número 2.351, foram admitidos os requerimentos para a celebração do TAC, no que concerne a conduta relacionada à matéria de universalização e ampliação de acesso, de modo que, a partir de tal data, encontrava-se suspensa a tramitação do presente dado do PADO até a liberação do Conselho Diretor acerca da celebração do termo de ajuste. A empresa apresentou sua defesa em 23 de 5 de 2014, alegando nulidade parcial do PADO por falta de materialidade de algumas infrações. No mérito, defendeu a necessidade de rearranjo da Banta L, a inexistência de prejuízos aos usuários, enquanto o município de Foz, de Iguaçu, argumentou-se tratar-se de situação especial por estar localizado em faixa de fronteira. Por meio do informe nº 472, a gerência responsável, tendo vista a aprovação do regulamento de celebração e acompanhamento de termos de compromisso de conduta pela resolução nº 629, utilizou metodologia para aplicação de sanções, o Nexo I, para estimativa do valor de multa ser aplicada no presente caso, cujo cálculo totalizou o valor de R$ 1.631.546,41, excluído a aplicação de eventuais atenuantes e agravantes. 25 de 11 de 2014, SCO por meio de despacho decisório, nº 6.422, excluiu o presente pado das negociações para celebração de TAC, sendo que, a partir de tal dado, ficou restabelecida a sua tramitação. Devidamente notificada, a recolhente apresentou só as alegações finais, repisando as matérias veiculadas em série de defesa. A oportunidade impugnou também os cálculos utilizados para a estimativa da sanção. Com amparo no informe nº 109, de 2015, a área técnica refutou as alegações de defesa veiculadas. Pela recorrente, entendeu que as infrações cometidas pela prestadora deveriam ser enquadradas como leve nos termos do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, sugeriu que fosse aplicada a sanção de multa no valor de R$ 444.987,00, conforme se segue a descrição de multas por cidade. A Procuradoria Federal Especializada, junto à Anatel, emitiu sua opinião por meio do parecer nº 506, de 2015, o qual foi acolhido em parte pelo despacho nº 1.467, recomendando a reclassificação da infração de natureza leve para grave e a fixação de prazo para as obrigações ainda pendentes de cumprimento. Os autos retornaram, então, à área técnica, que, por intermédio do informe nº 885, de 2015, sugeriu que fosse retificado o informe anterior e que fosse acolhida a fundamentação jurídica exposta pela PFE, de modo a reclassificar a natureza da infração para, de natureza grave, diante da mudança de entendimento, aplicar multa no valor de R$ 2.224.937,76, conforme detalhamento que segue. Após regular tramitação dos autos, a SCO, nos termos de despacho decisório nº 10.750, impôs, então, a claro, a sanção no valor nominal citado acima. O inteiro teor da decisão foi notificado a parte com o intermédio do ofício 420, de 16 de 12 de 2015. Em 30 de 12 de 2015, a recorrente depois é recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, no qual repisou as alegações de mérito apresentadas na defesa, reiterando que o relatório de fiscalização, nº 4, careceria de lastro probatório e que existiriam circunstâncias que impediriam ou dificultariam o cumprimento das metas de abrangência por parte da clave. Sustenta ainda que não existiriam elementos suficientes para configurar sua responsabilidade administrativa e surge-se contra a classificação de natureza grave da infração apurada. Por fim, argumenta que a sanção aplicada foi desarrasoada perante a suposta infração, devendo ser revista para se adequar à proporcionalidade e razoabilidade que a sanção de multa deve ser substituída por advertência e que a área técnica não teria motivado adequadamente a metodologia para obter os valores da multa. Requeria o tratamento sigiloso e a tramitação do PAD. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso em 4 de 2 de 2016. O recurso administrativo foi objeto de análise do corpo técnico competente que entendeu pelo conhecimento e no mérito por negar-lhe provimento consoante as razões do informe número 23 de 2016. A matéria para apreciação do Conselho Diretor de 10 de 3 de 2016 escaminhou o processo para o Conselho Diretor. O processo foi remetido a este colegiado submetido ao sorteo eletrônico tendo sido distribuído o meu gabinete para fim de gerar a relatoria nos termos regimentais em 17 de 3 de 2016. É o relato dos fatos. Convido o doutor Capela para proferir a sustentação oral. Boa tarde a todos. E os presidentes Herbone, e os conselheiros Lufreitas, e os conselheiros Aníbal, Diniz, e os procuradores e os servidores A Clara agradece a oportunidade mais uma vez de se representar perante este conselho. No caso, em detalhe, nos presentes autos, nossa contribuição é no sentido de esclarecer os fatos de forma que a Anatel possa considerar todos os fatores relevantes em sua tomada de decisão. A motivação para a instauração do processo em comento foi o suposto descobrimento dos compromissos de abrangência Obrigado. Disposição dos compromissos de abrangência relativos à licitação 01 de 2007 descritos mais especificamente no item 4 da cláusula 4.1 do anexo 4 e cláusula 1.1 do anexo 6 do aluno de edital. Por força desse suporte de descumprimento, a Anatel aplicou uma sanção de multa que perfaz cerca de 3 milhões de reais na presente data. Ocorre, no entanto, que é nosso entendimento que tal sanção não merece prosperar. A Anatel se baseou em dois relatórios de fiscalização na instrução do processo, sendo que um deles, o relatório 04 de 2014, não se observa a indicação de descumprimento regulamentar. Em verdade, o que se observa é o reconhecimento de que todos os municípios objetos da análise e abre aspas, apresentaram percentuais de cobertura acima de 80% na área delimitada pelo polígono. Fecha aspas. Em outras palavras, não que se fala em não atendimento na própria fiscalização, foi atestado o atendimento satisfatório dos municípios em análise. Ainda que houvesse materialidade para infração, a Anatel viesse a demonstrar isso ao longo da instituição, existem outras circunstâncias que impediram e dificultaram o cumprimento tempestivo das metas por parte da Clara. A principal delas, em relação ao município de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi reconhecida pela própria agência que afastou a aplicação da sanção para esse município. Entretanto, não se pode deixar de reconhecer que o presente caso está marcado por outra situação peculiar, a necessidade de reajões dos blocos de radiofrequência da banda L, objeto do processo 33103 de 2008. Conforme amplamente demonstrado pela Clara ao longo do processo, a empresa adotou todas as medidas necessárias para entrar em operação nas localidades desta banda. Como já era do conhecimento da Anatel, quando a realização da licitação 01, a exploração da banda L em sua configuração original poderia gerar interferência na banda J. Na prática, a banda L, na sua configuração regional, era totalmente dependente da banda J, sendo que essa é de extrema singularidade, pois o seu funcionamento resvala desfunções e interferências entre as faixas mencionadas, ocasionando prejuízo aos usuários. Tanto isso é verdade que, sabidamente, o elegeador previu no artigo 2º, parágrafo 8, da resolução 1404, a possibilidade de modificação do arraje original dos blocos, o que foi reproduzido em sua integralidade no próprio edital da licitação. Visando a plena exploração da faixa de frequência, a Clara tentou adquirir a banda J, adjacente à banda L, como tal, a aquisição nos concretizou, a Clara prontamente e o início a intensas negociações com a Vivo e a Anatel, documentalmente materializados no processo 33.103.2008, o qual culminou com a aprovação pela agência do arranjo dos blocos de reto-frequência nos modos definidos para a Clara. Vale dizer, portanto, que a necessidade de reação dos blocos definidos para a Clara essencial ou de linha do presente fato já se encontra pacificada na agência e se confirma que, como amplamente apresentado pela Clara ao longo dessas manifestações de presentes autos, qualquer solução ao caso não dependia de forma exclusiva das ações da Clara, o que demonstra em nosso entendimento a total desproporção no sancionamento aplicado às localidades integrantes da banda L. No tocante ao Juazeiro, na Bahia, é importante destacar que em até quatro meses após o vencimento da meta do Itaú em análise, o município também passou a ser atendido com a tecnologia 4G, conforme meta já atestada pela própria agência. Destaca-se ainda que a Clara apresentou em sua defesa os documentos que atestavam o pleno atendimento da meta, ou seja, as predições, o que significa que houve pleno atendimento às metas de abrangência, descartando qualquer dano concreto ou dolo vinculado à conduta. Adicionalmente, não podemos deixar de mencionar o agravamento da sanção aplicada nos presentes altos por força da reclassificação da infração antes considerada leve para a categoria grave na forma recomendada pela Procuradoria Federal Especializada. A Procuradoria entendeu que o descumprimento dos prazos por quadro da Clara também teria impedido aos usuários efetivos e potenciais de utilizar o serviço de telecomunicações o que, na forma do artigo 9º parágrafo 3º do regulamento de aplicação de sanções administrativas, caracterizaria a infração como grave. Ocorre, entanto, que tal fato não ocorre no presente processo. Os usuários dos municípios em análise já possuíam atendimento em telefonia móvel por outras tecnologias, pela Clara, ou seja, não aconteceu impedimento ao usuário efetivo ou potencial de utilizar o serviço de telecomunicações não se caracterizando portanto a infração que enseja a tipificação de natureza grave. Considerando tais fatos o Aclaro entende que caso essa agência entenda pela aplicação da sanção ao presente caso não estaremos diante de infrações tipificadas como infrações de natureza grave sendo necessária uma completa revisão do cálculo da sanção. Por todo exposto o Aclaro reitero os pedidos apresentados em seu recurso e solicita que seja informada a decisão proferida para rever a penalidade aplicada no sentido de desconsiderá-la integralmente pelos motivos demonstrados nos autos ou caso decida pela aplicação da sanção seja combinada a advertência mais adequada à situação apresentada ou ainda caso decida pela manutenção de alguma sanção pecuniária que reveja os critérios adotados de volta a considerar a infração na categoria leve reduzindo o valor da perna de multa para ajustá-la à situação em análise muito obrigado agradeço ao doutor capela pela sustentação oral passo então a proferir o meu voto de início gostaria de deixar registrado que em relação à admissibilidade todos os requisitos legais e regulamentares foram obedecidos portanto o recurso merece ser conhecido entretanto em relação ao mérito não existe possibilidade no meu entendimento de dar provimento em suas razões recursais a recorrente de forma geral repisa os argumentos já deduzidos em sede de defesa alegações finais qual foram detalhadamente afastados pelo corpo técnico da agência em diversos informes em resumo consta dos autos que é claro descumprir os compromissos de abrangência estabelecidos no item 4 da cláusula 4.1 anexo 4 da cláusula 1.1 anexo 6 do edital de listação número 1 de 2007 em relação aos municípios de Juazeiro na Bahia Imperatriz Maranhão Marabá Pará Santarém Pará Londrina Paraná houve também retenção de garantia referente ao município de Foz do Iguaçu no Paraná até que se verificasse o efetivo cumprimento do compromisso nesse município cito aqui as previsões do edital previsão idêntica também encontra-se nos termos de autorização derivados do certame licitatório diante de tais dispositivos observa-se que o prazo de cumprimento da meta em tela foi objeto de avaliação e planejamento prévio por parte da empresa para que pudesse participar da licitação como também foi objeto de compromisso firmado por meio dos termos de autorização quando se oficializaram as suas obrigações relativas à prestação do serviço portanto a empresa deveria ter adentrado o certame tendo ciência de que o referido item era imprescindível ao atendimento do interesse público conforme previsto na Anatel e é importante destacar que não há todas as questões trazidas pela empresa não são causa de exclusão desta obrigação de edital além disso cabe destacar e aí citos enunciados da cláusula 1.1 que deixo de ler disposição semelhante encontrava-se no item 1 do mencionado edital de licitação que detalha seu objeto e remete aos anexos que estão listados os lotes e as radiofrequências correspondentes assim não se pode confundir o eventual atendimento aos usuários do serviço por meio de outra tecnologia com a ausência de infração ao edital e aos termos de autorização trata-se de licitação e outorga de uma determinada faixa recurso limitado escasso nos termos do artigo 157 da LGT cuja destinação cabe a agência considerar efetivar o emprego racional e econômico o próprio termo de autorização concretiza estes ditames da lei quando determina que o direito de uso de radiofrequência é condicionado a utilização eficiente e adequada da mesma acerca da necessidade de cumprimento dos prazos da incidência de sanção no caso de descumprimento traga a colação dos argumentos expostos pela área técnica informe 109 de 2015 área técnica fundamenta de forma acertada a necessidade de cumprimento destes prazos estabelecidos no edital do mesmo modo não merece ser acolhida a afirmação de que o relatório de fiscalização número 4 de 2014 que instrui presente pado carece de laço probatório que existem circunstâncias que impediriam dificultariam o cumprimento das metas de abrangência apesar de tal afirmação recorrente não se desencubre do ônus de impugnar especificamente as razões do relatório de fiscalização que efetivamente verificou a inadequação ao não cumprimento das metas do edital o qual reputou inconsistente nem mesmo juntou aos autos qualquer prova que fundamentasse sua tese sustentada ou algum elemento mais robusto para isso não tendo feito merece então ser aplicado ponto artigo 36 da lei 9.784 de 99 quanto a tese de que não seria possível a responsabilização da prestadora por não restar comprovada sua voluntariedade a insurgência recursal igualmente não prospera porque é sabido que a responsabilização administrativa não exige necessariamente a comprovação de que o agente atuou de forma dolosa tendo sido identificado que a recorrente efetivamente atuou desconformidade com o disposto no item 4 da cláusula 4.1 e na cláusula 1.1 do anexo 6 do edital de licitação número 1 de 2007 e que não houve fato que escusasse a sua perícia no cumprimento de suas obrigações administrativas o seu comportamento revela-se passível de sancionamento quanto a infração ter sido reclassificada natureza leve para grave tal fato encontra-se em consonância com o regulamento de sanções e as disposições regulamentares vigentes não havendo nenhum óbvio jurídico para tanto nesse ponto eu cito os argumentos que a procuradoria trouxe para fazer essa recolocação na mesma linha encontra-se o informe número 23 de 2015 que também reanalisou com base nos argumentos da procuradoria e trouxe então os argumentos que me parecem adequados para análise do caso por fim quanto ao valor da multa aplicada sua legada de desproporcionalidade tal argumento também deve ser refutado a tabela apresentada pela prestadora em sua peça recursal para fundamentar a suposta inadequação da multa correspondente corresponde a uma análise de arrecadação de multas administrativas feitas pelo tribunal de contas da união em 2012 contudo o fato da receita de multas da Anatel ter se mostrado superior a de outras atarquias naquele ano não induz ao entendimento de que essa sanção fixada no presente se revela desproporcional aliás essa comparação não tem não tem relação uma coisa com a outra cada uma das atarquias exerce seu poder sancionatório e obviamente são autônomas entre si a recorrente alega que a área técnica não teria motivado adequadamente a metodologia utilizada em seu cálculo entretanto a metodologia de cálculo de multa que foi empregada neste pato encontra-se integralmente reproduzida nas folhas 138 e 139 que nesta metodologia estão esclarecidas e motivadas todas as variáveis da fórmula utilizada para fixação da multa sobre esse ponto eu cito aqui também o teor do informe número 23 de 2015 desse modo o recurso não deve prosperar visto que em sua manifestação nenhum dado concreto foi apresentado com o intuito de rebater fosse capaz de rebater os argumentos da equipe de fiscalização assim as razões secursais apresentadas pela recorrente que repisam as teses deslizidas em fase anterior do processo foram detalhadamente examinadas e refutadas nos informes e pareceres que instruem o presente recurso nesses pontos manifesto minha concordância com as razões e fundamentos ali deduzidos que para fins de motivação devem ser considerados parte integrante dessa análise por todo exposto então em concordância com as manifestações da área técnica tendo que o argumento trazido em sede recursal mostra-se insuficiente para infirmar a decisão recorrida não tendo sido apresentados quaisquer fatos relegações hábeis a ilidir as constatações dos autos motivo pelo qual proponho que seja negado provimento ao presente recurso administrativo em conclusão proponho conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interfosto pela Claro contra o despacho decisório número 10.750 de 4.2 de 2015 mantendo a sanção de multa no valor nominal de 2.224.037 reais 76 por violação dos compromissos de abrangência previsto no item 4 da cláusula 4.1 do anexo 4 e na cláusula 1.1 do anexo 6 do edital de aliciação número 1 de 2007 ANATEL esse é o voto coloco a matéria em discussão eu fiquei com uma dúvida nos municípios tratados a infração não o fato é que houve a oferta da CBP mas em frequência distinta da prevista no edital ou não houve a oferta da CBP na verdade não houve a ativação da rádio frequência licitada mas em algum deles deixou de haver oferta da CBP propriamente? acredito que os municípios já tivessem sido objeto de algum tipo de prestação de serviço eu não tenho a informação talvez o procurador da cláusula tenha mas eu não tenho a informação agora neste momento se já tinha em todos eles algum tipo de oferta de SMP derivado ou de outra faixa de rádio frequência até porque a abordagem que foi colocada aqui foi focada na utilização ou não do espectro licitado que obviamente o compromisso de abrangência diz respeito àquela rádio frequência não simplesmente ao serviço mais geral do SMP minha dúvida é pela forma como a infração foi caracterizada caracterização é compromisso de abrangência efetivamente exatamente é um entendimento de que compromisso de abrangência por impactar na disponibilidade de um serviço que foi licitado que era para estar disponível para o usuário e não está independente de se há outros serviços disponíveis aqueles especificamente que era previsto para estar disponível para o usuário certamente não está e por isso a caracterização que entendi também correta feita pela procuradoria e pela área técnica ok ok vamos então para o voto conselheiro Igor acompanho o relator conselheiro Aníbal eu também acompanho o relator então item 5.2 conhece e nega provimento ao recurso administrativo nos termos da análise do relator item 5.5 processo número 53500 006195 2015 proposta de portaria para dispor sobre uso das práticas telebrais no âmbito da Anatel bom esse é um processo em que a área técnica houve se iniciou uma notificação da telebrais de que haveria ele estaria fazendo uma reestruturação havendo uma reestruturação na empresa que iria se descartar a utilização dos chamados práticas telebrais e a área técnica avaliando o ponto entendeu que como tais documentos são utilizados de maneira para fundamentar o trabalho interno da agência em parâmetros técnicos de referência para dar com concretude maior a algumas normas presentes no contrato de concessão principalmente do STFC e em outras atividades internas da Anatel entendeu por bem propor ao conselho diretor a edição de uma portaria com a previsão de que artigo 1 até que sejam definidos novos parâmetros técnicos pela Anatel os parâmetros constantes das práticas telebrais permanecem válidos como referência técnica nos âmbitos das atividades da agência no que couber as superintendências da Anatel devem no prazo de 60 dias dar publicidade às práticas telebrais que permanecem em uso pela agência no âmbito de suas competências obviamente como suporte às suas atividades as superintendências que realizar devem realizar publicidades periódicas sempre que necessário até que as práticas telebrais deixem de ser utilizadas pela Anatel a portaria entre em vigor na data de sua publicação essa foi proposta das áreas que entendo conveniente submeter ao colegiado de forma que ao menos temporariamente até que esses parâmetros técnicos possam vir a ser substituídos por normas específicas da agência essas práticas essas normas esse conjunto de critérios técnicos possam continuar a ser utilizados internamente como suporte à atuação da agência é a proposta que trago ao conselho em discussão eu acho que o encaminhamento está adequado mas creio que ainda para torná-lo completo nós precisaríamos conselheiro definir também um prazo para que não só as práticas telebrais que viessem a ser aproveitadas ainda pudesse ter o seu conteúdo analisado para que se indicasse claramente quais parâmetros técnicos dessas práticas porque cada prática é um documento extenso nós precisamos ter clareza na regulamentação sobre o que é cobrado ou o que é usado como referência para fins de fiscalização do contrário gera uma insegurança para quem é pro administrado e simplesmente indicar qual a prática nesse prazo de 60 dias o meu entendimento não seria suficiente então eu vou pedir vista da matéria trazer na próxima reunião para complementar aqui o texto dessa portaria com o prazo vou conversar com as áreas qual seria um prazo razoável para que a gente analisasse o conteúdo propriamente das práticas indicadas nesse prazo de 60 dias para torná-las então um texto definitivo por parte da agência acho que falta fazer uma complementação aqui nessa portaria que eu vou propor ao conselheiro na próxima reunião não vista então concedido ao conselheiro Igor Freitas bom então está encerrada a reunião número 805 do conselho diretor de 21 de julho de 2016 boa tarde a todos e aí Obrigado.